Salve, salve meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seis e meia da manhã e ainda acordamos atrasados né, porque a firma abriu às cinco É, a firma na sexta-feira começa cedo né Mas fica com a gente nesse vídeo aí, agora a gente vai tomar um café, vamos se animar Que hoje nós vamos instalar o item mais esperado da história da Madalena É uma coisa que a gente nunca teve na Madalena Então bora pro vídeo Olha quem é que veio nos acordar hoje aqui Essa aqui é a Akira É o cachorro do mar perigoso que a gente conhece Ela não é nem um pouco perigosa né Ela tá esperando o garoto chegar, o garoto chega só depois da manhã né O que será que tem aqui dentro? Ai, socorro, eu espero que entre Esse foi um dos únicos itens grandes e pesados que a gente aceitou colocar na Kombi Então vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui E não, não é um banheiro né, vi que muita gente perguntou se a gente vai ter banheiro na Kombi Não vai ter banheiro, cara, como é que vai ter banheiro na Kombi é muito pequena pra ter um banheiro A gente vai ter só o porta-pote Então vamos revelar o que que é isso aqui O que que vocês acham que é meu povo? Acreditem, se quiser a gente vai ter um ar condicionado 12 volts gigantesco na Madalena Esse aqui é um dos nossos maiores sonhos porque a gente sempre sofreu muito com o calor na Kombi, muito mesmo E nesse desafio pro Alasca aí a gente vai viajar por muito lugar quente né Por mais que o Alasca, que é o destino final, é muito frio, é famoso né, pelo frio extremo Mas daqui até lá gente, tem muito calor né, Colômbia, América Central, México, os próprios Estados Unidos Tem muito lugar quente, então isso aqui vai ser A gente optou por esse modelo elétrico da Estilo Ar E a gente nunca teve né, nenhum ar condicionado desse tipo E vamos ver agora como é que vai ser né Aparentemente a instalação é bem simples Vamos abrir aqui Gente de Deus, o tamanho Desse ar Será que vai entrar? Agora quem vai ter que fazer o milagre aí é o seu homem Tá aí ó meu povo, essa aqui é a parte de dentro Olha que legal o painel Aqui as saídas de ar E esse ar condicionado da Estilo Ar Distribuidora funciona tanto com o carro ligado ou com o carro desligado Porque ele é 100% elétrico Ele é um ar condicionado inverter, a instalação é super simples Tem o painel ali com todas as informações Ele produz baixo ruído no modo eco E não gera nenhum desgaste pro motor do veículo Já que ele é elétrico Tem proteção também contra baixa vantagem Isso quer dizer que a gente não vai ficar sem bateria Você encontra esse ar condicionado tanto em 12 ou 24 volts Serve pra caminhão, motorhome, máquinas agrícolas, enfim Tem uma série de aplicações Ele possui 9.500 BTUs de potência, a expectativa aqui tá alta Já que a Kombi é um ambiente bem pequeno A gente acha que vai gelar super bem Continuem acompanhando os próximos vídeos Porque a gente vai mostrar o desempenho do ar condicionado Na vida real nos dias na estrada Tu acha que vai ser fácil, Lucas, a instalação? Barbada Barbada? Sempre é, né, Morando? Sempre é a mesma coisa que é tirar doce de criança É dar uma cigarada E a gente optou por colocar na parte de trás da Kombi, né? É, a gente até tinha cogitado colocar lá na frente Mas a gente tá preferindo colocar aqui pra garantir que a gente vai dormir geladinho, né? Mas pelo que a gente tá vendo aí, tem cara de ser muito forte, né? Vamos testar aí pra... Uhum Daqui um pouquinho a gente já vai saber No meio da nossa Kombi não teria como colocar por causa do nosso teto retrátil, né? Então a gente ou teria que colocar na frente ou teria que colocar atrás E no fim a gente optou por colocar atrás Porque a prioridade é gelar quando a gente estiver dormindo Ou quando o galeto estiver dentro da Kombi, né? Às vezes o galeto precisa ficar ali dentro Então essa é a prioridade E agora começou a cirurgia Olha aí 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 E aí Vamos? Vamos? Ai, socorro, Deus Cuida pra você cortar aí Tá, a Magdalena perdeu um pedacinho Cara, esse isolamento aqui é lá dos primórdios, né? Tem até um isoporzinho aqui Tô curioso pra ver como é que vai ficar Vamos deixar ela destrabalhar Tá bem tranquilo? Eu também tô É demais Consegue? Consegue, Deus? Sim A gente quis posicionar o ar, né? Mais pra cá, né? Porque aqui é a nossa cama Então a gente não queria que ficasse lá na nossa cabeça, né? Então a gente posicionou na porção final aqui Ou inicial, né? Dá pra se dizer Do teto aqui da parte de trás Aqui no meio não era uma opção, né? Porque o teto retrátil Lá na frente seria uma opção Mas a gente preferiu colocar aqui, né? Pra dar uma prioridade pra nossa cama E pro galeto também Quando ele ficar aqui dentro do carro E a gente agora vai resolver mais um pequeno aí Detalhe da Magdalena, né? A Magdalena, né? Tem vários furos aqui no assoalho De coisas que foram furadas em algum momento Não foram usadas mais Como por exemplo aqui nos bancos, ó Tá cheio, né, Lorenzo? De buracos E que a gente vai tapar agora com a fibra de vidro A mesma que a gente usou lá no mamadeu, né? Que deu o que falar Mas é uma solução fácil, prática Que a gente consegue fazer Já vou começar passando aqui Ó, eu acho que aqui A roda, né? Joga água pra cá E daí às vezes acaba entrando um pouquinho de água Dá pra ver pela mancha Então vamos tapar assim Vários furos que não vão ser usados Enquanto isso eu tô passando Mais uma camada aqui de alumínio Essa aqui é a tampa que vai em cima do motor Tudo pra gente tentar diminuir esse calor aí Que a gente tava falando ontem Que sobe, né? Pro motor pra dentro da cama Tão passando a fibra já Essa resina aí tá esquisita, né? Ela tá muito velha, eu acho Não é que ela tá velha Ela tá no final Daí ela fica muito grossa A gente vai ter que comprar uma resina mais Resina nova A gente tá colocando agora a borracha de vedação Ar-condicionado Daqui a pouquinho vamos ver se o ar-condicionado roncar já, hein? Oi, MX Ai, tu tá achando que é foto Tu quer viajar de Kombi, Emily? Vamos viajar de Kombi? Não Vamos viajar com essa Kombi aqui? Vamos Cadê o livro da Kombi? Cadê o livro? Não tá Não tá aqui? Cadê? Vamos mostrar pro pessoal? Emily, quem que é essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? Ah E aqui atrás? Quem que é esse aqui? É o papai É o papai? Não é o papai É esse aqui, ó É o Lorenzo É o titio E essa aqui, quem que é? É o papai E essa? É o papai É o papai? É a mamãe Ah Ela tem certeza que eu mando sem a Bruna ali Tá É a carro A Kombi? É o carro O carro A Madalena A Madalena, isso aí Essa é a Madalena Aqui, ó É o titio? É o titio É, é o titio Esse aí, ó Aham Ar-condicionado Instalado E agora vamos testar A primeira Cara, foi muito rápido pra instalar, né? Só fazer o corte deu um pouco de trabalho Porque a gente tem aquela manta Aqui É E daí o Anderson tentava furar e ela enrolava no negócio Depois a gente vai fazer os acabamentos, tudo aí Isso Mas eu acho que ele já vai ligar, hein? Ai, será que vai gelar? Aqui tem o botão, ó A gente botou uma bateria ali de 12 volts Ligou, ó Ligou Tá no vento máximo Mas tem várias barrinhas de vento, ó Nossa senhora Como é forte o vento Morizo Dá pra baixar mais, ó Ele vai até quanto? Até 5 graus Minha, nossa Cara, nós vamos criar pinguinha aqui dentro Olha que legal, gente Que é que imagina Ele tem o vento, ó Vou baixando, ó Agora tô levantando de volta Mas ele não é muito barulhento Achei bem Não, bem tranquilo Esse é o vento máximo Lorenzo, bota tua mão aqui Gelado, né? Meu Deus do céu E ele tem o modo, ó O tamanhozinho da cópia Esse acho que é o modo normal Mas ele tem... Compa, não é aqui Ele tem o modo Max Que deve ser tipo um turbo E tem o modo Eco Vai apertando ele Vai aparecer quando tiver no modo Eco Aí, ó Aqui, o modo Eco Esse ali tem tipo de economia de energia Diminui um pouco o vento, hein É só tu apertar aqui, ó Ó, agora ele ligou Escutou? Aí, ó Aqui já vai dar pra ficar bem de boa E ali em cima Deixa eu tentar subir Tem uma ventoinha lá Ficou legal, hein, gente Ai, amor Eu não tô acreditando Quem imaginou ter um ar-condicionado na Kombi? E que foi colocado tão fácil E que tá funcionando Porque parece que tudo... O do Madalha não Foi uma... Foi uma novela, né? Ai, eu tô tão feliz Tu sabe, né? Que na Kombi a gente... Assim, a gente ficou muitos anos Viajando com a Kombi E foram experiências incríveis Mas a gente passou muito perrengue Num calor Muito calor Muito perrengue A gente viajou o Brasil todo Do Norte e Nordeste Vários lugares no auge do calor A gente não dormiu muitas noites, né, Lorenzo? Porque na época... Só a gente sabia que a gente passou de calor A gente não tinha a opção de ir pra uma pousada, né? O nosso orçamento era muito limitado Então é isso que vai fazer muita diferença Cara, o vento é muito gelado E eu acho que a gente super acertou De colocar exatamente aqui Porque a gente vai ficar pra cabeça aqui, né? Então ele vai pegar mais na porção final A gente pode virar, ó Isso aqui tudo pra lá, se quiser Pode virar pra cá, ó É direcionável E quando a gente precisa fazer alguma coisa Que o galeto precisa ficar dentro do carro A gente deixa o arzinho ligado pra ele aqui, ó Aqui vai ficar o banco, né? Vai curtir demais Vai ser ótimo pra todo mundo Aí tô muito feliz Esse ar-condicionado, né? 100% elétrico É da Estiloar Uma empresa aí que já tá há muitos anos no mercado Ele é 12 ou 24 volts, né? E, cara, até agora A instalação é super tranquila, né? E a gente vai seguir usando E vai seguir contando pra vocês Mas o vento que tá saindo aqui não, Lorenzo? Geladão Geladão E chegou mais esse aqui também O que tá acontecendo aqui na velocidade da luz Vocês votaram muito em qual o piso vinílico, né? Nós aqui escolhemos Qual será que foi? 1, 2, 3, 4 É cinza Não, não é cinza Esse é o lado de baixo Eu fiquei pensando se daqui é cinza Ah, tá aí, ó Olha que lindo Esse aqui era o qual? Número 3? Era o número 3, meu povo Ele é mais escuro Mas não é o mais escuro De todos aqueles que a gente mostrou E eu acho que vai ser bem legal Principalmente com a questão da sujeira, né? É óbvio que a estética é importante Mas eu acho que vai ficar bem bonito E principalmente vai nos ajudar com a questão da sujeira A gente vai largar agora ali Só pra vocês terem uma noção de como vai ficar Esse piso aqui Ele tem umas ranhuras, ó Então isso é bem legal, né? Ele não é liso Pro galeto, né? Não ficar escorregando Ele também é bem confortável Se a gente fica ali de pé descalço E ele é fácil de colocar, né? Vai colado Claro, né? A Kombi tá toda vazia, né? Mas esse aqui vai ser o nosso piso E eu acho que vai ficar realmente muito bom Tu lembra que o outro que a gente tinha Ele era um pouco mais claro Mais amarelo, assim? Eu acho que vai ficar chique, hein? Vai ficar muito bom mesmo com os móveis amadeirados A gente ainda tá decidindo O que a gente vai botar aqui, ó De acabamento Não sei se vai ser de ACM De amadeirado O que vai ser E uma outra modificação Que a gente vai fazer na Madalena Que eu mesma vou fazer O teto da Madalena É escuro, né? Como vocês podem ver E eu gosto bastante Dá um ar aconchegante Pra nossa Kombi Só que querendo ou não Acaba diminuindo o ambiente, né? Porque é escuro Então eu comprei um revestimento Que eu ainda não sei se vai dar certo Porque ainda não chegou Pra colar em cima Desse MDFzinho Que tem ali De madeira Pra renovar Pra mudar, né? É tipo um revestimento branco Claro Que imita ripado Imita aquelas ripinhas Vamos ver quando chegar Se vai dar certo Depois a gente mostra pra vocês É uma forma de renovar Sem precisar arrancar o teto, né? A gente só cola naquele ali Que já tá no lugar Outra coisa que chegou também Foram nossas placas solares, né? A gente vai colocar A princípio Duas placas de 100 watts Que vai em cima do Do teto lá Retrátil ali Que é o que a gente já tinha antes, né? A gente tinha três placas de 100 Na verdade da Madalena Só que a gente comprou só duas Porque a gente sabe que duas vão caber ali E a gente não sabe Onde é que colocaria outras, né? Porque... Tem o ar-condicionado agora Tem o ar-condicionado aqui Então a gente vai colocar o rack Em cima do ar Porque a gente precisa do lugar Pra botar o step ainda Porque não vai mais ser lá na frente Então essas placas aqui A gente já pegou Porque era certeza, né? São as placas pequenas Relativamente pequenas A gente optou por placas normais Já que ali é reto, né, Oranjo? Em cima ali do teto retrátil É retinho, então... E aquela mão cristalina, né? Que dá um pouquinho mais Um pouco mais de eficiência Do que a outra A gente conversou com algumas pessoas Que usam as placas flexíveis E algumas pessoas relataram Que as placas flexíveis carregam Tem menos eficiência, né? Tem menos eficiência Então como a gente vai ter pouca energia A princípio vai essas aqui E aí a parte elétrica Eu sei que muita gente deve estar curiosa aí Mas a gente vai Vai bateria de lítio também Que vai ser uma baita novidade aí da Madalena A gente vai colocar também aquele carregador Que converte do alternador Vai um monte de coisa Mas a parte elétrica A gente vai fazer mais pra frente, né, galera? Depois quando a casa estiver mais estruturada Porque a gente tem que ter onde fixar as coisas Também saber por onde vai passar os fios, etc, né? Mas eu acho que as placas solares A gente vai colocar Não sei se hoje Mas já em breve Porque já tem o espaço certo ali delas Essa é a moldura interna Do ar-condicionado É o acabamento Que vai lá ao redor, né? Tem as saídas de vento E aqui tem luz Vai ledzinhos Vem com a mangueira Ó, também, de água, né? Depois que fica ali pra fora Vem com os suportes, ó Ele vem com tudo, tudo, tudo Veio muito bem embalado Nessa mega caixona aí Quando chegou essa caixa A gente ficou apavorado com o tamanho, né? Mas no fim deu super certo Eu acho que ele Vai ficar até bem escondido A gente vai manter A estrutura do rack ao redor aqui Pra... Só pra manter a estética mesmo, né? E acho que realmente ficou Muito bom Vamos usar e testar Chegou o MDF da Madalena Chegou Cara, tá acontecendo tudo tão rápido aqui Que a gente não tá dando conta de gravar Chegou a resina também Pra continuar atacando os buracos É, vou continuar atacando os buracos Da Madalena que vou soar E aí Se inscreva no canal 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 A gente vai descansar Porque a gente acordou hoje Antes das 6 horas da manhã A gente não é muito acostumado a acordar tão cedo assim E a gente tá tentando dormir mais cedo Pra conseguir acordar mais cedo É isso aí Agora vamos organizar aqui Começar a editar vídeo de novo E o Lorenzo E o Lorenzo também vai começar a comentar E o Lorenzo também vai começar a responder E o Lorenzo também vai começar a responder Todo mundo que chamar lá Pra adquirir os seus números da sorte Ah, exatamente, pode chamar lá Pra ter a chance de concorrer o Madalena É isso aí, quer se deixar o like aí pra gente Que é importante Se inscreve no canal, né Manda esses vídeos pra todo mundo Pra todo mundo que tem o sonho aí De ver como é que é construir uma Kombi Ou de captar ideias Enfim, né E é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau